Você já pensou também no dia que a gente não tiver mais Silvio Santos? Minha querida, o programa Silvio Santos é velho, muitas pessoas ainda dizem a ti hoje. O programa Silvio Santos é o tradicional e famoso arroa e feijão. O dia que esse homem parou, parar, vai parar o Brasil. Como o Chacrinha, como o Ailton Sena, como o Garrincha. Mas acho que o Silvio é mais. Ah, o Silvio nem posso falar, porque eu vou dizer, ele é puxa saco. Mas apresentador que nem ele, eu duvido. Eu duvido porque é um homem que, a fã dele é velhinha, é velhinho, é homem, mais homem. Sempre você vê o que vem de homem que liga e que assiste o programa. Em nossa auditória não entra homem, porque o homem não aplaude. Você, você vai num programa de auditório junto com teu esposo, pessoa muito simpática. Aí entra um cara bonitão, você fala, ele já te belisca. Ah, então é por isso que não tem... É, porque o homem não aplaude. Entendi. O homem vai num auditório, com aquele lugar, ele vai pra ver as mulheres. Ah, tá. Eu, como já sou humilde, eu não penso assim. Mas, Roque, você baixa a sua função, você é um homem casado, Roque. Mas, eu gosto de homem casado é o seguinte, burro amarrado com homem capim, minha filha. Sina, sina. Da, boa amarrada com homem capim. Tchau, tchau. Eu, como já trouxe. Tr creationsã. Tchau, tchau, tchau. Tchau. E não tem ap blockimento. Rádio do St飛 arkadaş no Brasil. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri